Hello! Gente, mais um dia. Hoje o dia acordou quente na cidade. Tô super feliz, então tô sendo assim com um cropped, calça jeans, blazer, um blazer bem fininho. E a gente vai ver lojinhas, vão mandar pelo Sorro, né, pelo Chelsea, acho que a gente vai passar lá também. Vai fazer comprinhas, a gente tem um churrasco mais tarde, mas é isso, vai ser um dia andando pela cidade. Vou levar vocês comigo pra gente ver como é que tá esse dia, que eu acho que vai estar super animada na cidade. Quando fica mais quente, depois de vários dias frios, todo mundo sai pra rua. Pra vocês verem meu look, tô assim, com uma bota de sola verde, pra ir com o blazer, meu espelho cheio de dedos, vocês não me julguem. E é isso, vamos lá. E a Habs tá ali, mas como a vida de imigrante brasileira nos Estados Unidos não é fácil, a gente tá indo primeiro jogar o lixo do apartamento. Assim, gente, tem uma salinha aqui no prédio, que a gente mesmo joga as nossas coisas. E aí, reciclável a gente separa, tchau e bora! Colocando aqui minha máscara aqui no metrô, lembrando que ainda tem que usar. Borrando toda a minha maquiagem, vou sair com a máscara toda laranja de base, mas é isso. Adoro! Aí, olha esse dog! Tem alguma coisa rolando aqui, gente. Tem várias pessoas com uma flor na mão. Na frente da Burberry. Café e bolo, de graça. Ah, café e bolo! Tem uma filinha, parece, ali na frente. Vamos ver. A gente parou aqui na frente da Burberry, olha. A loja é aqui. Aí a gente entrou nessa filinha aqui. Que a gente viu que eles estão dando café e bolo. Tipo assim, tá tendo várias ativações hoje aqui no Sorro, né? Domingo. Sim. Na verdade, é assim, semana toda. E tem essa aqui, a gente sabe que a Colt também tá dando uns buquês de flores. Enfim, a gente... Tem um evento da Fenty também, alguma coisa no Makiagem. Ah, é! Tem um evento da Fenty também, que é a marca da Rihanna, né? De maquiagem. E sempre tem essas coisas aqui em Nova York, gente. Tipo assim, no Sorro é onde tem a maioria das coisas. E aí fica maior, assim, principalmente em dia de verão, mais calor. As marcas fazem várias ativações, assim, é super legal. Oi, como você está? Gente, a gente descobriu que o pessoal da ativação aqui da Burberry é brasileiro. Estamos falando com eles em português. Gastando o nosso português aqui em Nova York. Peguei um chavinho. Obrigada, gente. Tchau, gente. Bom dia. Gente, observem esse pudor que tá passando. Que madame. Gente, eu sei que aqui parece, pelos vídeos que vocês veem, que eu como o dia inteiro. Mas eu juro que aqui em Nova York, como tem muita coisa pra fazer toda hora. A gente tá sempre correndo de um lado pro outro. A gente acaba esquecendo de comer, às vezes. Então a gente tá morrendo de fome. A gente comeu à noite, mas hoje já são o quê? Acho que deve ser uma e meia da tarde. E a gente ainda não comeu nada. Então a gente tá procurando uma coisinha pra comer. E aí eu acho que a gente vai ali na frente. Aqui no sorro em um lugar que chama Joe and the Juice. Tem uns sanduichinhos assim leves, bem bons, uns sucos. E vamos continuar andando. Deixa a Gabi ali na loja de sanduíche. Por isso ela bota pegar um chá pra mim. Porque eu ainda não tomei o meu de hoje. Então eu não acordei devidamente. Agora eu tô pronta. Gente, olha essas pessoas andando com flores na rua. Elas tão vindo da ativação da coach. Que tão dando flores aqui na... Boquês de flores aqui na frente da loja. Olha só, tem um caminhãozinho, uma van. Uma filinha. Que agora eu tô um pouco desanimada. Depois de o tamanho da fila. Desanimamos. A gente não quer tanto as coisas. Não existe essa possibilidade. Sério, a fila tá quilométrica. Tá tipo assim, o quarteirão inteiro. Não, tá enorme. Não dá pra ver o final. E começa ele na frente. Então assim, tentamos. Mas olha, é fofo, vai. Pessoas todas com florzinhas. As curiosas, a gente viu isso aqui na rua, né? Anunciando alguma coisa de aulas. Numa portinha misteriosa. E já queremos entrar pra ver o que que é. Pesquisando no Google. Eu sei, é fitness. Gente, esporte não. Queremos comida. Mas galeria a gente anima de arte. A gente vê essa aqui, ó. Que tem esse peixe. Todo diferente aqui na porta. E vamos entrar. O Gabs já entrou. Eu tava ajustando a câmera. Olha. São umas coisas bem coloridas. Com muito brilho. Olha aqui. Não sei se dá pra ver. Mas é cheio de brilhinhos. O quadro. Parece um olho, né? Olha esse aqui. Eu achei lindo. Parece uma galáxia. Olha só. Eu queria que a câmera pegasse o brilho que ele faz. É muito lindo. O Gabs tá ali explorando. Ai, olha ali a escultura. Que parece a da vitrine. Essa é a artista, gente. A Gabi tá fazendo amizade. Ela falou pra Gabi que ela parece a Billie Eilish. Ela ficou felizona. A gente entrou aqui na RealReal pra dar uma olhada, gente. Tá bem lotada. Mas tem muita coisa. Tipo, já vi várias coisas que eu amei, mas... Ainda não experimentei nada. Olha aqui. Tem uma arara só de coisas da Chanel. Ai, eu vi essa blusa aqui também que eu amo. Da coleção da Iris Orsan. Muito linda. Tô doida pra provar, mas tô numa preguiça. Sai da Fendi. Olha aquele topzinho da Prada. Lindo demais. Gente, olha que lindo esse pretinho da Versace mini. Vou ter que experimentar. Hello! Então, gente. Peguei essas coisas aqui pra experimentar. Olha o vestidinho mini preto da Versace. Esses tops. Uma saia, uma calça. Aqueles ali não são meus, não. Gente, eu tô indignada pra ver esse cropped aqui. E eu acabei de olhar o preço no site da marca que tá disponível. E simplesmente aqui, usado, tá o dobro do preço. Inacreditável, né? Esse aqui da Prada eu amo, gente. Olha como é lindo. Mas ele tá um pouco apertado. Esse aqui é XXS, que é tipo PPPP. Então, ficou um pouco apertado. Mas eu amei. Ai, gente. Esse aqui eu também amo da Versace. Olha só como ele é lindo. Eu amei. Ficou bem certinho. Olha, tem alcinha aqui. Enfim, amo. E por último, provei esse vestidinho mini da Versace, que eu achei bem lindinho também. Ele é bem acinturado. Não consegui fechar atrás direito, então ele tá meio folgado aqui em cima. Mas eu achei bem lindo. Acho que esse é o que eu mais gostei. Antes do nosso churrasco, a gente resolveu passar aqui no Flea Market do Chelsea, que vende também várias coisinhas usadas. Eu não sei se vocês conhecem o Trading Post de Los Angeles, que a gente ia muito, mas lá é bem maior. Mas, assim, um negócio super de objetos e roupas vintage. Roupas, coisas de casa, objetos, quadros, decoração. Olha. Ah, livros, a parte que eu gosto. Cheguei no meu lugar. Gente, eu tô achando isso aqui uma vibe bem, bem LA. Eu ia sempre no de LA. Também tem vários DVDs, olha. DVDs. Até fita cassete tem aqui. Olha, gente, eu adoro esse filme. Quem já viu? Eu assistia muito quando eu era mais nova. Olha quem tá atravessando a rua. Olha esse par de gêmeos. Sério, gente. A gente veio aqui na loja comprar drinks, para não chegar no churrasco de mão vazia. E é isso, tamo indo. Vindo e prontas pro rambinho. Decepção. Olá, seguidores. Conheçam aqui o mais famoso de Nova York. Olá, seguidores. Eu sou de Nova York. Oi, amor. Você está? Nem me dá uma cheiradinha. Gente, a gente veio conhecer um gato. Eu tenho um pouco de medo de gato. Oi. Vem cá, pipê. Você vai ter um YouTube na porta. Oi, baby. Awww, ela quer ser um gato. Oi. tudo bem, você pode me enxergar eu te amo ela está me enxergando contra você cara, ela é tão bonita brie cheese a gente está exausta, voltando pra casa agora comemos um sushi no japonês que a gente nunca tinha vindo antes que o filme levou a gente chama Takahashi, foi bem bom mas a gente está exausta, esses dias de sol parece que a gente foi pisoteada por uma manada enfim por muita coisa mas é isso, vamos pra casa gente, chegamos em casa sabe o que ela está tipo assim exausta, exausta, exausta sou eu eu passei o caminho todo no Uber dizendo amiga, eu não acredito que eu vou chegar em casa aí eu não acredito que eu estou sentada aí eu quero tomar um banho, quero pijama e agora estamos aqui acho que eu vou fazer uma máscara de rosto fazer um chazinho ler um livrinho aí vai ser tudo de bala gente, finalmente terminei esse livro eu estou com ele, na verdade nem tem tanto tempo mas olha só, é um baita calhamaço todo marcado inclusive várias pessoas me mandam mensagem nos vídeos no Instagram falando para eu falar de livros etc se vocês quiserem que eu fale um pouco mais de recomendações fale de hábitos de leitura indique livros etc coloca aí nos comentários mas agora eu tenho que escolher outro livro para começar a ler 870 páginas mas assim, é um livro grande tipo assim, ele é maior que o livro normal então esse livro assim tem mais de mil páginas eu acho enfim, que feliz que eu terminei na verdade, quando eu sou muito previsível já peguei o próximo que é simplesmente a continuação do que eu estava lendo antes e é ele que eu vou começar porque né, novidades gente, a preguiça estava bem grande mas eu coloquei uma mascarazinha assim só para dar uma descansada na pele uma hidratada porque eu estou morrendo de sono e preguiça e cansaço depois do nosso dia cheio aliás, de um fim de semana cheio né que a gente teve e é isso, agora é só esperar uns 15 minutinhos para tirar e descansar até a próxima dias de luta, dias de glória né gente vou sair assim bem sem nada de bege branco sem make nenhum na cara porque eu estou exausta ontem editando o vídeo eu fui dormir 6 da manhã juro, 6 da manhã para conseguir subir um vídeo hoje então eu estou assim exausta estava de maquiagem pesada no rosto eu quero dar um dia de break né para o meu rosto para a minha pele para ela dar uma respirada então vou sair assim mesmo bem básica bem sem nada de muito diferente estou indo encontrar a Gabi que ela saiu mais cedo que eu que eu estava dando uma descansada a mais que eu dormi tarde mas vamos lá na verdade coloquei também esse suéter ainda bem neutro mas é porque está um friozinho acho que hoje aqui acordou 13, 14 graus então o suéter vai ser bom né para a gente não passar por na rua e vamos lá não sei o que vai ser do dia de hoje mas vamos acompanhar comigo acabei na frente do Metz esqueci que estava tendo Metz Gala e hoje estão tirando tudo olha foi ontem à noite a festa vocês vão ver esse vídeo com um pouquinho de atraso porque tem um monte na fila para entrar mas está ali a entrada as escadarias do Metz e a estrutura toda da festa olha ela ali tudo bom? tudo bom? resolvemos entrar aqui no Metz um pouquinho Gabi nunca veio né? era cheiovinho eu não lembro então não nunca vi então primeira vez eu amo gente esse meu museu preferido de Nova York é muito lindo é muito lindo a mãe sempre tem a edição diferente estou animada gente aqui o Metz tem uma coisa muito legal que para adulto o ingresso custa 25 dólares mas residente de Nova York pode escolher quanto paga então você pode escolher entre 0 e sei lá 1.000 dólares para pagar então é legal que residente pode vir aqui quantas vezes for e não pagar esse mesmo valor né 25 que acaba ficando alto aqui é o dos inimigas e aqui é o meu essa é a minha coisa preferida gente olha a sala só de coisa de chá só queria umas pecinhas dessas na minha cozinha a gente tem uma sentada aqui para descansar e já estão pensando em comer porque a gente só pensa nisso jar é e gente ela Tô entrando aqui na Saks pra ir no La Venue, gente, é um restaurante francês que eu amo Ele na verdade é de Paris, mas abriu aqui na Saks, tem a melhor sobremesa do mundo Assim, em qualquer lugar do mundo, se eu puder escolher uma sobremesa pra ser minha preferida É a daqui, é um cheesecake, mas não é igual um cheesecake, é tipo, não sei nem dizer, não sei escrever, mas é perfeito Vou mostrar pra vocês, mas vou almoçar também que a gente tá morrendo de fome Tivemos um dia super cultural hoje no museu E agora é hora de papá Entradinha do paraíso Olha que linda essa entrada com esses vitrais, a gente tava falando de vitrais hoje Ali, a luz no fim do túnel, é o que eu chamo de paraíso Gente, eu amo esse restaurante Quando eu morei em Paris, eu ia lá direto Tem um risoto, nessa filial eu acho que não tá tendo risoto agora Mas tem um risoto de camarão que eu sempre como em Paris Que eu amo Tem um tartar que eu amo também A batata frita é maravilhosa E aí, a sobremesa, né gente É um escândalo essa sobremesa Quem tiver em Nova York, quiser comer uma sobremesa incrível Vem comer aqui o cheesecake do La Venue Que, gente, é de comer chorando, tá? Olha que lindo o menu também Achei lindo Eu nunca tinha visto esse, é novo Como eu amo Essa aqui é amizade de verdade Uma relação que eu vou levar pro resto da minha vida Olha esse prato, gente, tartar Como eu amo Gente, que tartar Que tartar Gabs pediu um filé mignon mal passado Ela disse que tá muito bom E, gente, carne boa é importante Não é todo lugar que você vai fazer um filé mignon alto Gente, eu tô, assim, morrendo de tanto que eu comi O tartar não parecia tão grande, mas eu juro Ele era bem... É... como é que fala? Ele tinha muito... Ele era bem... Fêlen é a palavra que eu tô procurando em português Não sei, enxedor Ele me deixou muito satisfeita Me deixou saciada É... me deixou saciada Saciada é uma boa palavra Elegante essa palavra Mas eu não posso vir no La Venue e não comer o cheesecake Que é a sobremesa mais deliciosa do mundo inteiro Gente, não tem brigadeiro que me faça trocar o cheesecake Sério? Aham Chocada? Não 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 É... Então eu pedi o cheesecake Tô esperando pra ver se Gabs ia pedir uma sobremesa também Ela vai olhar o menu Mas eu nem olho o menu de sobremesa Porque, gente, é a melhor coisa do mundo inteiro esse cheesecake, julho Gente, a Kris Jenner é um evento, né? Olha só o cabelo dela Que incrível Ela parece um ícone Dos anos sei lá quais Mas isso é ela ontem no Met Gala Essa mulher é muito interessante Adoro Chegou a razão do meu viver Gente, eu queria saber explicar pra vocês o que que é isso Mas dá uma olhada no Vizu E imaginem E quando vocês vierem pra Nova York ou forem pra Paris Sério, isso daqui é imperdível Cara, amiga Você tem que provar Olha só Vocês não tem noção da cremosidade Depois da crocância da crosta E aí o sorvetinho em cima É tudo na minha vida inteira É sério Gabs vai... Gabs vai experimentar pela primeira vez na vida Gente, eu tenho um pouco de tipo Em vez de quem nunca comeu pra poder experimentar pela primeira vez de novo Ter essa experiência de vida Cheesecake, eu te amo Amiga, eu vou pegar mais um pedaço, cara Óbvio que pode É muito bom Pode pegar quanto você quiser A gente pode pedir três Não, mas eu não posso ficar muito Não é tipo life changing? É muito maravilhoso Como eu amo te conhecer, Cheesecake Ela continua falando do Cheesecake Eu juro, gente Olha, eu só como sorvete de chocolate Tipo, num café só, algo diferente E isso é bizarro Gente, descendo esse ambiente Olha só Que lindo Tem tipo um chalé que eles chamam Que é essa área super linda do restaurante Olha só Tomar um drink, um café É uma delícia Tem até uma lareira aqui É temático de esqui É um tema meio estação de esqui Isso aqui deve ser uma delícia no inverno Olha só Ambiente E aí também tem uma areazinha externa ali, ó Inclusive, gente Essa areazinha aqui de fora Tem uma vista pro Empire State Ali no fundo do Empire State é aquele prédio Atrás do prédio alto Você tá aqui na sua mesinha Tomando um drink E ali dentro é a Saks, olha Você vê as pessoas na área de sapatos femininos A gente ficou aqui pra tomar um chá, gente A gente nem ia, tá? Eu tô cheia, lotada do almoço Aliás, satisfeita e saciada Do almoço Mas olha que delícia A gente queria tomar uma coisa quentinha E vamos tomar um chá A gente passou a gravar um chá Pra comprar umas coisinhas Tem um fenômeno acontecendo aqui nos Estados Unidos Em farmácia Que tá tudo em falta Não só em farmácia Mas também em supermercado Target Vou levar um cotonete Mas eu queria comprar um batonzinho Eu não achei Gente, vocês já comeram esses biscoitos? Chama Tate's Bake Shop Esse de chocolate é perfeito Tem um sem glúten também Que é maravilhoso Mas eu não tô vendo ele aqui Ele é um pacotinho branco Finalizando esse vlog A gente tá indo pra um jantar Troquei de look, ó Tô com uma bota preta Coloquei uma calça jeans azul Casaquinho Blusa branca Bolsa preta Tô pronta Não vou levar a câmera pro jantar Que a gente vai encontrar uns amigos Então vou ficar mais de boa Mas é isso O Gabs também tá com um look de veludo Não reparem na nossa bagunça Aquele bolo é todo meu Porque a Gabi é organizada Ela que é pouca, eu não sei não Não, é assim E até o próximo Mua 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 Mua